Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. Nos encontramos mais uma vez para conferir quais foram as músicas mais pedidas, mais votadas por você aqui na sua rádio, os destaques, as novidades. A partir de agora, só o melhor do Ranking Rádio Disney. Barões da Pisadinha estreiam com um hit daqueles Chiclete, que todo mundo ama. BTS é sucesso cantando em coreano, inglês e japonês. Alguma dúvida? Então espera para ouvir uma de nossas candidatas dessa semana. Uma nova estrela da música também tem novidade para mostrar para você. E uma banda muito querida comemora 20 anos. Muitos deles fazendo parte da história do Ranking Rádio Disney. A música que mais subiu essa semana mexe com o coração da gente. Vamos conferir como ficou o nosso top 5 e uma surpresa. Uma faixa bônus emocionante. O Ranking Rádio Disney começa agora. Desde o começo da sua carreira, o BTS já se acostumou a fazer versões de suas músicas em japonês, já que também são um fenômeno por lá, como em todo o mundo. Para celebrar esse sucesso, o grupo lançou o álbum BTS The Best, com seus hits em japonês e a inédita Film Out. Como a gente sabe, o idioma nunca foi uma barreira para o BTS, e por isso essa canção estreou logo no topo de uma das paradas mais importantes da Billboard. Já é um recorde para os meninos com 27 músicas chegando em primeiro nessa lista. Por isso mesmo, ela já é uma candidata a pintar logo logo por aqui no Ranking Rádio Disney. E tem novidade, né? No Ranking Rádio Disney. O Brasil inteiro tá falando neles. Por isso são a... Estreia Ranking Rádio Disney. O Piseiro, que é como um estilo de forró, vem ganhando cada vez mais fãs. Novos artistas estão surgindo e grandes nomes já estão deixando que esse ritmo influencie seus sons. Os barões da pisadinha são o destaque dessa tendência. E um dos grandes hits é Esquema Preferido, que nesta semana faz sua estreia no nosso ranking na... Posição 24. Originalmente, essa música foi gravada pelo DJ Ives e estourou em todo o Nordeste. Mas ganhou o Brasil com os barões da pisadinha que já tinham mais visibilidade. Esquema Preferido virou hit e por isso está aqui no Ranking Rádio Disney. Hoje vai ter peça no colchão. E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. E ela dispensa a balada das amigas pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. O Ranking Rádio Disney tem história. Esta semana vamos celebrar uma banda que marcou uma geração. NX0. Formado por Di Ferreiro, G. Rocha, Daniel Exler, Caco Grandino e Fih Ricardo. O grupo completa 20 anos esta semana. E claro, a Rádio Disney e os fãs não poderiam deixar passar. Em 2001, a banda apareceu no cenário do rock nacional. Com um novo estilo apelidado de emo. Porque traziam letras carregadas de emoções. Falando de sentimentos e de uma maneira mais melódica. Liderada pelo talentoso Di Ferreiro. O NX0 logo chamou a atenção da galera com o seu primeiro sucesso. Razões e emoções. Entre razões e emoções a saída é fazer valer a pena. Se não agora, depois não importa. Por você posso esperar. E daí em diante, a banda passou por vários desafios e muitas músicas marcantes. Como Cedo ou Tarde. Cedo ou Tarde, a gente vai se encontrar. Tenho certeza, não há bem melhor. Sei que quando canto você pode me escutar. E mais pra frente, Espero a Minha Vez, de 2009. Em 2009, o NX ganhou um dos prêmios mais importantes de sua carreira. O Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock Brasileiro. A banda se desfez em 2017, quando Di Ferreiro partiu pra carreira solo. Mas todos continuam amigos e fazem muitas produções juntos. Eu sinto saudade da convivência que eu tinha com os caras pessoalmente. Não que a gente nos fale. A gente continua todo mundo amigo, se falando. Inclusive eu e o G, por exemplo, a gente faz várias músicas juntos ainda. Sentença, Diamante Raro, a gente compôs junto. Então a gente tem uma amizade até de antes do NX. Eu tenho uma amizade de antes do NX com todos. É mais isso, porque do resto eu tô muito empolgado agora com as minhas coisas. Então eu sinto saudade mais do dia a dia com os caras. Se quer saber mais, tem um episódio do nosso podcast Memória Rádio Disney de Ferreiro com detalhes dessa história. Sinto sua falta e ninguém pode ver Pela primeira vez, Diego e Vitor Hugo entram no top 10 do ranking Rádio Disney. Nesta semana, o sucesso Facas ganhou 10 posições e chegou ao nono lugar da nossa parada. Nona posição. E essa música está levando a dupla a outro patamar. Não foi só aqui que eles fizeram sua estreia. No começo do mês, Diego e Vitor Hugo fizeram sua primeira aparição no Domingão do Faustão, o que é considerado um marco para qualquer artista no Brasil. Vitor Hugo, pra quem não sabe, já é há muito tempo considerado um dos principais compositores de sertanejo do país. Ele já teve suas músicas cantadas por Marília Mendonça, Bruni Marrone, Henrique Juliano e Zeneto Cristiano, que gravaram o sucesso Largado as Traças, por exemplo. Agora, chegou a vez de Diego e Vitor Hugo brilharem como cantores com facas. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Conheça um candidato que com seus votos pode entrar no ranking Rádio Disney Quando Olivia Rodrigo arrebatou o mundo com o super sucesso de Driver's License com a mesma rapidez, surgiram os primeiros questionamentos, né? O seu talento e carisma não deixavam dúvidas, mas seria ela uma estrela de uma música só, como a gente já viu acontecer tantas vezes? Pois a resposta não demorou pra chegar, não Olivia lançou no começo do mês o seu segundo single, o Deja Vu que já estreou entre as dez músicas mais tocadas no mundo Você também já está curtindo esse som na Rádio Disney Por isso, a gente tem certeza que esta é mais uma forte candidata ao topo do ranking Rádio Disney As mais pedidas, ranking Rádio Disney Falando em topo do ranking, chegou a hora mais esperada de a gente conferir como ficou o nosso top 5 e quem foi o grande campeão desta semana E agora, o top 5 do ranking Rádio Disney Defenseless do Louis Thompson abre o nosso top 5 É a primeira vez que Louis aparece entre as cinco mais pedidas em sua carreira solo O cantor já chegou ao topo do nosso ranking outras vezes, mas sempre na companhia dos amigos do One Direction Falando nisso, Louis essa semana queria muito falar com um colega de grupo, o Liam Payne Mas como não era atendido, mandou aquela indireta nas redes sociais pedindo pra Liam olhar seu celular Quem nunca, né? Quinta posição Never been so defenseless Never been so defenseless You just keep on building up your fences But I've never been so defenseless You just keep on building up your fences E olha quem segue por aqui, despedida de casal do Gustavo Mioto A música perdeu uma posição esta semana, mas com isso completa seis semanas consecutivas no nosso top 5 E também segue como uma das mais tocadas nas rádios de todo o país Quarta posição Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar em uma lágrima E eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz de adeus Nossa despedida de casal Ela terminou sem derramar em uma lágrima Lauana Prado ganhou quatro posições esta semana E voltou ao nosso pódio no terceiro lugar com Sua Mãe Tá Nessa A cantora tem mudado a cara do sertanejo deixando sua influência de outros ritmos Como reggae e rock invadirem suas músicas e seu visual Ela falou com a gente sobre isso no podcast Conversas Rádio Disney Ouve só Olha, eu gosto muito do reggae Eu diria que o reggae hoje, não desde sempre Mas o reggae fez parte da minha vida a partir do momento que eu morei no Maranhão Porque eu morei no Maranhão E o Maranhão, São Luís, pra quem não sabe, é a cidade do reggae brasileiro Mas também tem muita influência do rock, né? Que fez parte da minha vida demais Muita gente fala assim Eu acho que de trás dessa cantora sertaneja tem uma roqueira aí Tem uma roqueira E se quiser conferir essa conversa completa É só buscar nosso podcast Conversas nas plataformas de áudio Ou pelo nosso site Rádio Disney ponto com ponto BR Terceira posição Vai passar a sua rua Enquanto o CNCO ensaia pra apresentação online que vai acontecer no dia 14 de maio Derraria Todo segue entre as mais pedidas do ranking Rádio Disney Essa semana eles seguem na vice-liderança graças ao seu voto Segunda posição Eu deixaria todo porque te quedara Eu creio meu passado, minha religião Depois de tudo está rompendo nossos braços E deixas em pedazos esse coração E que também a deixaria Nombre, minha força, até minha própria vida E que mais a perder Você já sabe que é você quem faz o ranking Rádio Disney com seu pedido pelo nosso WhatsApp 11 943999130 Redes sociais e votos no nosso site E agora vamos ver quem você colocou no primeiríssimo lugar E agora a música que você elegeu como a número 1 do ranking Rádio Disney Temos um bicampeão Jão com Coringa não deu chance pra ninguém E pela segunda semana ficou com o topo do nosso ranking Rádio Disney Ele contou recentemente que seu próximo álbum é cheio de influências da atual música latina Que foi o que ele mais ouviu o ano todo Com vocês, a grande campeã dessa semana Coringa do Jão Primeira posição Nosso amor é Coringa Eu quero tua jinha pra te conquistar Sem me ver indo embora Me agarra lá fora Eu posso ficar Quero ver você de novo Sem mexer no nosso jogo Nosso amor é Coringa Eu quero tua jinha na pena do mar Faixa bônus Antes de fechar essa edição do ranking Rádio Disney Temos uma faixa bônus pra você Nesta semana foi lançado um novo álbum da lendária Rita Lee Com seus grandes sucessos remixados por DJs de renome internacional E vamos destacar pra você a parceria da Rita Lee com o Top Killers Na música saúde Que é tudo que a gente mais quer neste momento Saúde e música boa Enquanto estou viva Cheia de graça Talvez ainda faça Um monte de gente feliz Gostou desse som? É só pedir que a gente toca na Rádio Disney E ele ainda pode aparecer nas próximas edições do ranking Rádio Disney Te esperamos semana que vem Até lá Até lá Até lá